Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim, sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez Me esqueci de tentar te esquecer Resolvi te querer por querer Decidi me lembrar tantas vezes Eu tenho a vontade sem nada perder Você foi toda a felicidade Você foi a maldade que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos O maior dos enganos que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim, sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez Muito obrigada 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 Obrigada